Pela ponta, vai tocar na ponta ali, recebeu, diagonal esquerdo, curtou pro meio, vai bater, tirou! Bandeira, gente, o canal do esporte. Ih, tão gravando já, gente. Hoje com o Mito, MC Bin Laden. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai, um brindinho pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai, um brindinho pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive com a faca. Só sua puta girando, tá girando. Vou olhar a parada do tempo, eu não posso ficar, girava o volante do gol, se sapou, agora vou virar o volante do jaguar. Tira a traca, cadu com o modiço, enrola o cabo de meu menino, mal na unha, mal na mesa, quem é bandida não resiste. Gira, o óculos é meu. Suave? Suave, ele só fica no final de semana. Quem que é o nosso outro convidado? Diretamente de Brasília. Caracol, raivoso. Tamo junto, cachorro. É nóis. Meu namorado é meu otário, ele lava a minha estalcinha. Se tu não vai gostar, então dorme no portão. Porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição. Pra quem não conhece as regras, acertou a pergunta, puxou a alavanca, pode cair soco, soco. Regaça, o que acontece? Tem que abrir uma das portas. E cada porta tem uma surpresa diferente. Começou, a primeira pergunta pra vocês dois, quem acertar já valeu. Quem deixou cair o forninho? Giovanna. Certa resposta! Como assim o negócio do forninho, tá entendendo? Forninho, tem que estar ligado no... Não põe, se não é essa Giovanna aí, velho? Põe, essa cã de ea, cã de ea, cã de ea, cã de ea, não? Aaa! Oh! Oh, sugar! Pesc! Oh! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Os Digimons, além de digitais, eram campeões. Ê, garoto! Oi, deu tilt, ó. Passou pra cartucho. Regaça! Três, 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 quatro, um, dois, um, bairro, vamos lá, vamos lá e a porta, dois. Qual foi? Oi! Qual foi? Tira a camisa, tira a camisa. É pesado, é pesado. É rato. Vai lá, lá, lá. Peraí, peraí, peraí. Que isso? Você vai lavar o chão aqui. Ah, de repente a gente enfia aqui, aí dobra, aí dá com força nas costas, pá. É. Vamos se preparar, amigão. Você quer dizer alguma coisa antes? Xablau. Ah, nem... Ah, não deu o seu... Para, fi! É, alguém pegou minha luva, né? Uma situação desagradável, que toda vez acontece. Essa louva deve ser a sua, porque essa louva tá com cheiro de bunda. Vai ser essa. Direito? Vou jogar esse boneco aqui, ó. Eu jogo também. Aí você me tira do personagem, né? Como é que eu gravo assim? O clipe de qual música do Lucas Luca é mais visualizado no seu canal? Vou chutar. Vai vendo. Certa, resposta! Quando você joga a sua aliança pela privada, ela desce o esgoto, sobe até a lateral da terra, onde é construído o chip de uma operadora de celular, você coloca crédito e usa o seu Wi-Fi. Profundo, profundo. Uma dessa e essa, na minha frente. Oi, mas vamos ver o que tem na porta. Ô, normalmente quando isso daqui fica por cana, muita gente corre na minha quebrada. Que isso? 10 cintos. Pra você. Você que ganhou? Ah, foi, né? Você quer ter filho? Ah, eu queria ter tomado uns dois só, né? Porque assim, ou você usa camisinha, ou a gente usa esses métodos anticoncepcionais masculinos aí. Pega as duas, pega as duas, pega as duas também. Calma, calma, aí. Vai de uma vez só. Calma, calma, calma. Ah, escapou, escapou, escapou. Escapou, escapou. Um, dois, três e já. Fui eu? Não, 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 véi. Sai, sai, sai. Sai, sai. Filha da fuga. Ai! Tá tranquilo ou tá desfavorável? Tô tranquilo ou tô apavorado. Deu, não, 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 deu, 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 deu. Próxima pergunta. Vai. Qual gostosa? Que? O Thiago Barbosa, que é primo do Rafael, junto com o Marcelo, que se chama Rodrigo Hubert, é casado com o qual gostosa? Apertei sem nem, ó. Ah, pô, aquela lá, pô, Fernanda Lima, pô. É, não é? Então roda, vai. Oh, oh, oh. Eu sou aqui, 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 eu sou aqui. O olhar na câmera lenta lá. Eu quero que você mande um beijo antes de levar um soco. Não, não foi muito legal, não, mano. Tinha que ser uma cena mais de filme. Puxa, você viu essa mágica? Uau, tá quase um piong já. Eu errei. Quando a Adélia atende o telefone, o que ela fala? Hello. É óbvio. O que você fala quando você atende o telefone? E aí, quebrado. Vai, foi. Foi, mas vamo lá, 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 vamo lá. Oi! Quanto tempo eu não ganhava o bônus? O que é isso daí, bônus? O bônus, ali no final eu vou c**** alguém aí de vocês. Mas agora é só um soco mesmo. Pode que eu deixo sempre aqui então. Pode ir? Pô, esses caras ainda querem encostar no camarote do meu show ainda. Pô, isso foi mais forte, véi. Quantas rodadas tem o campeonato brasileiro? Sabe quanto time tem o campeonato brasileiro? 38. Não. Ah, cê sofrou, cê sofrou. Puxa, puxa, puxa. Naque imantinal. Aí. É essa mesmo, é essa, é essa, é essa. Oi, bai, bambu, eu não entendi nada. Credo, que isso? Sangue coalhada. É fígado? Pode adicionar a taxa de serviço, senhor? Vamos pôr pimenta. Não, pera, pera. Tem que meter a salada primeiro. Pega uma pimenta, pega um inteiro. Deixa eu pegar uma aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Ô, não dá, ô, não dá pra comer. Não pode comer. Não tá caindo, não tá caindo. Pronto, fechou. Ah, que cheiro, meu Deus. Esse aqui é o pígado sem a pimenta. Olha aí, ó. Puxa o bifão inteiro, puxa o bifão inteiro, ó. Que beleza. O dedo. Ai, cuspiu no meu dedo. Cara, dá comigo o maior prazer do mundo. Olha. Olha a cara de emoção. Deu. Música Tem um botão que ativa a carreta Furacão. Ô, quem tá aí? Ô, quanto tempo? E aí, Carlão? Isso aqui, se for parecido com o da outra semana, é roots, né? Quem que eu vou escolher dos três, hein, Carlão? Ah, vamos nos convidados, né? Porra, desculpa. A gente é brother, mas, infelizmente, Bin Laden. Convidado. Bin Laden. Escolheram vocês. Só os vilão, só os vilão. Tranquilo. Tranquilo. Que boa. Não, véi. Eu tenho medo, véi. Sem maldade, véi. Eu não posso entrar nem no zoológico, véi. Tem que tirar a camisa, né, Carlão? Nossa, véi. Que isso? Vai, Bin Laden. É, como eu não vou mostrar o milho agora, né? Ficou difícil de não mostrar, beleza. Oh, brotou milho no chão. Que que é isso? Oh, mas será que é uma cobra? Uma aranha? Acho que vai vir uma amiga minha aí, né? Vai, joga o milho. Eita ****. Ei, meu Deus. Olha as galinhas da Angola. Ai, pegou na orelha. Na orelha, não. Tá famita, tá famita, tá famita. Tá apavorado. Já vai alimentar. Tchau, tchau. Acabou, acabou, acabou. Tira, tira, tira. Acabou, já acabou. É um bife, é um bife. Acabou. Encerra o quadro. Encerra o quê? O quadro. Encerra o quadro. Esse é o bate ou regaça aí, mano. Não tá pelo favorável não aqui, velho. Você não vai me ajudar a sair daqui, não? Tem mais 10 do alien. Vambora, vambora. Põe a luz aí. Vambora, vambora. Põe a luz aí. Vambora, vambora. Tchau, adeus. Obrigado.